Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um Comunidade FDC, Comunidade Fundação Dom Cabral, a nossa série de webinars com professores e professores da Fundação Dom Cabral e também convidados e convidadas muito especiais para discutir temas de gestão, temas do momento, em plena pandemia de Covid-19, todas as transformações que os negócios estão passando, que a sociedade e as pessoas estão vivendo, a gente tem procurado trazer aqui diariamente um assunto novo, um tema novo, algo para você continuar aprendendo e também, por que não, ensinando a gente aqui, afinal vocês podem se comunicar com a gente através do chat, trazer suas opiniões, suas perguntas, seus insights e hoje eu estou aqui com muito prazer para apresentar para vocês a professora Lívia Barakat, boa tarde Lívia, Lívia é professora de Negócios Internacionais e Impacto Positivo da FDC e também Luiz Henrique Didier Jr., que todo mundo conhece como Didier, Didier é o CEO do Bex Banco, boa tarde para vocês, como vocês estão? Boa tarde Pedro, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde Lívia, é um prazer estar aqui com vocês nessa iniciativa da Fundação Dom Cabral. Bacana pessoal, bem, deixando, sempre lembrando, se você quiser ser notificado ou notificada quando a Fundação Dom Cabral entrar no ar no YouTube, só clica aí no sininho, se inscreva no nosso canal, que a gente vai estar sempre junto aí por vários dias nessa quarentena, já tem muito conteúdo aí para trás, se você quiser ver, está tudo gravado aí no nosso canal do YouTube, mas quase que diariamente, né, a maioria dos dias da semana a gente tem ido ao ar, ao vivo, com convidados e convidadas muito especiais. Lívia, vou pedir para você começar se apresentando, eu posso falar que você é professora de negócios internacionais, de impacto positivo aqui na Fundação Dom Cabral, mas eu acho que você pode se apresentar bem melhor, o que você acha de começar por você? Podemos, podemos, Pedro. Bom, então, eu estou à frente aí na Fundação já desde 2009 com esse tema de internacionalização e coordeno a pesquisa Trajetórias de Internacionalização das Empresas Brasileiras, que muitos de vocês podem conhecer como o ranking das multinacionais brasileiras também, que é um estudo periódico que a Fundação Dom Cabral faz para acompanhar o movimento de expansão internacional das empresas brasileiras. E, atrelado a esses estudos, a gente trabalha, né, fundamentado com o modelo de criação de valor que foi desenvolvido pela Fundação Dom Cabral para apoiar empresas nesse processo de iniciar as suas atuações internacionais, dar um passo para além da exportação, né, quando a gente fala de internacionalização, na maioria das vezes a gente está falando de operações físicas em outros países, né, para além, então, do comércio internacional. Então, são esses movimentos que eu tenho acompanhado, né, nos últimos 10, 12 anos, aqui na Fundação Dom Cabral e me envolvido aí com vários projetos nessa área, na área também de impacto positivo, de sustentabilidade, sempre buscando, né, refletir junto com as empresas como que elas podem ter melhor desempenho, mas também ter uma contribuição positiva para os países em que elas atuam. Então, essa é a perspectiva que eu tenho atuado. Muito bacana. Pesquisa, quem quiser conhecer mais da pesquisa, que já é tradicional, né, e a cada ano que passa mais madura, pesquisa de internacionalização das empresas brasileiras da Fundação Dom Cabral, onde que a pessoa, onde que a gente pode conseguir esse material, Lívia? A gente tem um site da pesquisa, né, que reúne todas as edições da pesquisa, inclusive a edição especial que a gente vai lançar muito em breve, é uma edição que a gente, né, contou com a parceria do BexBanco, é um prazer a gente, né, estar com o Didier aqui também para compartilhar um pouco da visão sobre esse tema, e o nosso site é trajetóriasinternacionais.ufdc.org.br. Então, lá vocês encontram, né, todos os materiais, a gente compartilha todos os conhecimentos, né, tem os nossos contatos também para a gente conversar um pouco mais, então é uma comunidade aberta para poder, de fato, avançar nesse tema, pensar, desenvolver junto com as empresas estratégias para apoiar, né, em tantos desafios que a gente sabe que estão envolvidos, né, nos negócios internacionais e, né, nesses momentos também que a gente passa por transformações no mundo que impactam realmente as atuações, né, das empresas. Bacana, e você mencionou a participação do BexBanco, do Didier, BexBanco sempre tem muito intimamente ligado à história da internacionalização das empresas brasileiras nos últimos anos, Didier. Conta um pouquinho da história, da sua trajetória no BexBanco, enfim, como é que você tem participado e visto esses movimentos de internacionalização das empresas no Brasil. Bem-vindo, Didier. Obrigado. Bom, eu tenho uma, a minha carreira é uma carreira de, uma experiência grande na indústria de pagamentos e também na indústria de câmbio e a gente no Bex, desde que o banco foi autorizado a funcionar, a gente tem uma paixão pelo tema internacionalização e pelo tema, especialmente por levar aos brasileiros o que o mundo tem de melhor e trazer o mundo para o que o Brasil tem de melhor. E isso, obviamente, passa sempre por transferências de recursos, pagamentos, né, então a gente acredita que a melhor forma de fazer isso é gerando fluidez em pagamentos internacionais, em transações internacionais, seguindo sempre a regulação brasileira de câmbio, de comércio exterior, então nosso objetivo é digitalizar o máximo possível os processos de pagamentos internacionais e de remessas de recursos para fora e para dentro do Brasil, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, de modo a fazer com que o Brasil tenha acesso ao mundo e que o mundo tenha acesso ao Brasil e que a gente, de fato, definitivamente se insira no cenário internacional, tanto com empresas brasileiras atingindo o mundo, como com pessoas físicas comprando do mundo, como o mundo vindo ao Brasil vender produtos e serviços ou comprar os nossos produtos e serviços, de novo, de pessoa física ou jurídica. Então a gente acredita demais na digitalização, demais na capacidade de escala, demais na capacidade de globalização e de inserção do Brasil nesse cenário hoje global. Não vou me antecipar, mas a gente realmente acredita que a digitalização faz com que as distâncias sejam encurtadas e acho que esse é um tema bastante importante que a gente vai conversar hoje por um motivo não bom, que foi essa pandemia, mas isso de fato acelerou bastante os processos digitais no mundo, no nosso entendimento. Então, o BEX, de fato, acredita que a gente, até a nossa missão é o acesso a produtos e serviços no mundo é um direito de todos e o BEX quer levar o Brasil ao mundo e trazer o mundo ao Brasil de forma simples, fluida e digital. Bacana, vamos falar muito sobre isso. Lembrando que eu estou aqui de olho nas suas perguntas, vocês que estão assistindo, que querem mandar perguntas para cá, para que eu possa compartilhar as suas perguntas com Lívia e com Didier. Lívia, queria começar contigo, queria começar com você, falando sobre esse fluxo de investimentos diretos em todo o mundo, mas especialmente no Brasil. Muito se fala agora, em função da pandemia, de toda essa crise que a gente tem vindo, econômica, sanitária, política, e as pessoas falam, puxa, será que vão investir no Brasil? Será que o dinheiro está indo embora do Brasil? Está chegando no Brasil? O que está acontecendo, Lívia, nesse momento? Como é que o Covid tem afetado os fluxos de investimentos diretos do mundo e, particularmente, aqui no Brasil? Bom, você trouxe um aspecto que realmente muito tem se falado sobre essa retração nos fluxos de investimento direto e alguns analistas até prevendo um pouco de retração no próprio processo de globalização. é natural que, numa crise, com as proporções que a gente está vivendo, é claro que há um impacto nos fluxos de investimento direto. A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento fez uma estimativa de que esse fluxo caia entre 30% e 40% agora, em 2020 e 2021. Então, é natural, como eu disse, as empresas estão, muitas delas, contendo investimentos, a gente já está acompanhando o efeito em todas as economias, as perspectivas também de queda do PIB mundial e também o efeito na queda de desempenho das empresas. Uma outra estimativa que a própria UNCTAD fez, que é essa Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, é de uma queda de em torno de 30% das receitas das cinco maiores multinacionais do mundo. Então, é de se esperar que exista esse impacto. O impacto deve ser menor nos fluxos de comércio internacional. A gente estava falando de investimento, então, o próprio investimento que as empresas fazem nos países através de abertura de novas fábricas, de aquisição de empresas. Então, essa é uma perspectiva. Agora, o comércio internacional também deve ter uma queda, mas uma queda menor. Então, a estimativa é uma queda entre 11% e 20% de queda nos fluxos de exportação e importação entre os países. Agora, a gente tem visto também algumas análises a respeito de uma maior nacionalização da produção em cada um dos países. Então, concentrando um pouco mais o seu comércio, a sua produção no seu próprio país. Então, talvez até um possível enfraquecimento das cadeias globais de suprimento. Mas é claro que um cenário como esse também nos convida a pensar em novas formas de se internacionalizar. e, por isso, a gente está falando até de uma nova globalização. Porque a gente vê quantas vantagens, o Didier mesmo já trouxe um pouco, que a globalização traz para o desenvolvimento dos países, para o, enfim, geração de renda, geração de troca de investimentos, de informações, de tecnologias, etc. Então, é claro que esse cenário também nos convida, e acho que por isso também é oportunidade de a gente estar aqui debatendo, né? E pensar em novas formas, então, que as empresas podem encontrar, né? Para se internacionalizar, para manter o seu fluxo de negócios com outros países. E tem surgido, sim, novas formas. Acho que a gente tem um espaço também aqui hoje para comentar sobre algumas delas. Didier, eu ia te perguntar sobre o efeito do câmbio. Nessa conversa, mas, assim, você começou de uma forma tão positiva, falando sobre oportunidades para a transformação digital. E eu acho que a gente está tão cansado de ficar reclamando e lamentando as notícias, que eu gostaria, assim, dessa sua visão, que eu sei que é otimista e bastante positiva, porque ela é fruto de trabalho e de realidade. Assim, quais são essas oportunidades, então, que a transformação digital, agora, mais do que nunca, forçada, está trazendo para as empresas brasileiras, nesse contexto de internacionalização? Eu acho que... Eu outro dia li uma frase que eu gosto muito. No fim das coisas, essa pandemia parece um botão de acelera dez vezes a velocidade de todas as adoções de processos digitais que a gente sabia que iam acontecer em algum momento. Isso, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui hoje é um. muita gente, não, vamos fazer reunião presencial, preciso viajar. Hoje você consegue fazer reunião, consigo fazer uma reunião com os Estados Unidos de manhã, com a China à tarde, com a Europa no final da tarde. Então, a gente consegue estar em muito mais lugares ao mesmo tempo e de uma forma relativamente presencial, porque a gente fala olhando para as pessoas, o que é muito diferente de fazer uma ligação. Então, eu acho que a adoção de processos digitais vão acelerar demais a abertura e o acesso global, mais do que ele já vinha acontecendo. Então, um exemplo disso é que o Brasil, em toda a adoção dos processos digitais nesse cenário de pandemia, todos eles, tá? A utilização de streaming, streaming de música, de vídeo, adoção de plataformas de entretenimento, compras online. Tudo isso, o Brasil cresceu numa velocidade bastante maior se comparada com os Estados Unidos, China e Europa, por exemplo. Ah, mas é verdade que esses países já tinham uma adoção digital maior que a nossa. Possivelmente, o que está acontecendo agora é que nós estamos nos equiparando a eles em termos de aceleração de processos digitais. O que faz com que a gente, uma empresa brasileira, possa ter acesso ao mundo de uma forma muito mais simples do que o cara ter que pegar, sair, viajar em uma feira. Ele consegue abranger o mundo de uma forma muito mais completa e o mundo todo. Mesma coisa, brasileiros acessando o mundo. Brasileiros podem hoje acessar o mundo, até processos, processos digitais de empresas. Então, antes você precisava fazer uma visita, ter o papel. Hoje você pode fazer uma visita online, você pode fazer checagens de coisas online. Os back-offices dos bancos eram todos uma coisa muito analógica. E, de repente, tiveram que adotar o processo digital de uma hora para outra. Isso vai fazer com que, possivelmente, desburocratize um monte de processo que o Brasil tem. Eu sou, de fato, um otimista, porque vejo o seguinte, embora os números da Lívia todos corretos sejam números ruins, nós vamos cair em relação ao ano anterior, nós vamos sofrer queda no comércio exterior. Ao mesmo tempo, o Brasil é a non-economia do mundo e nós somos a 25ª em comércio exterior. Muito em função dos processos burocráticos e travados que a gente tinha no Brasil para importação e exportação e para o câmbio financeiro, para as conversões financeiras. Não é o câmbio. Às vezes a gente fala de câmbio e parece que o câmbio é... O câmbio é simplesmente a conversão da moeda. Então, me parece que a gente, se ganhar eficiência, e a gente agora tem uma oportunidade de ganhar eficiência numa velocidade nunca antes vista, a gente pode... Vocês imaginam que nós somos a nona economia e a 25ª em comércio. As economias próximas às nossas, a 8ª economia, a 10ª economia do mundo, a 11ª economia do mundo, elas têm um comércio exterior mais ou menos do tamanho da sua economia. Então, a Itália, que é a 8ª economia do mundo, ela é a nona em comércio exterior. Então, significa que as adoções digitais possivelmente vão fazer com que as empresas brasileiras que exportam tenham capacidade de chegar mais rápido nos compradores lá fora. E o inverso é verdadeiro. As empresas brasileiras ou as pessoas brasileiras que compram tecnologias ou até produtos internacionais vão conseguir fazer isso com muito mais fluidez. Então, eu acho que a gente tem agora uma oportunidade de, de vez, de definitivamente o Brasil se inserir no cenário global com o tamanho que o Brasil pode representar. Você imagina se nós somos a nona economia do mundo e a nona em comércio exterior. O impacto disso nas empresas brasileiras e na vida das pessoas no Brasil é muito, muito relevante. Então, de fato, eu acredito que a adoção digital e o brasileiro gosta dos produtos digitais. Se a gente olhar, não vou ficar citando todos, mas nós somos o segundo país em utilização do Instagram, somos o segundo país em utilização dos usuários do Facebook, nós somos o maior país com o número de... Os brasileiros têm mais amigos no Facebook. O Waze, a cidade de São Paulo, é a cidade que mais utiliza o Waze. Então, o brasileiro gosta de uma solução digital porque, em geral, as soluções digitais facilitam a vida das pessoas. E o brasileiro tem a tendência à adoção de processos digitais. É impressionante a comparação de adoção de processos digitais do Brasil versus o mundo todo nessa pandemia. A gente muito rápido fez isso. Então, eu acredito que essa aceleração da digitalização de todos os processos do Brasil pode definitivamente nos inserir no cenário internacional que eu realmente acredito muito. E tanto de empresa quanto de pessoas jurídicas e tanto do Brasil para fora, de fora para o Brasil. Ah, mas o câmbio está alto. O câmbio está alto. Isso, obviamente, é positivo para os exportadores. É positivo para empresas que queiram investir em empresas brasileiras, em negócios brasileiros, que a gente ficou mais barato em real. Ah, pode dificultar importações, pode dificultar acesso dos brasileiros à compra de produtos e serviços no exterior. Mas não podemos esquecer que a gente está longe de um patamar que possa dizer, ó, nós já chegamos no máximo que a gente pode chegar. De novo, nós somos a nona economia do mundo, a vigésima quinta em comércio exterior. Nós temos uma oportunidade que talvez a gente nunca tenha tido em adoção de processos digitais para facilitar o nosso acesso ao mundo e o acesso do mundo ao Brasil. A gente não pode esquecer que o Brasil é um país continental. Nós ficamos... A maioria da nossa população... Isso é uma coisa que a maioria das pessoas não lembra. A maioria da nossa população, 90% da nossa população, vive próximo ao oceano. A nossa fronteira de cima é uma floresta, a nossa fronteira do lado é um pantano, é o Pantanal e a Amazônia. Então, o brasileiro não tem a experiência cross-border. A forma do brasileiro ter a experiência cross-border ou é pegando um avião e saindo daqui, o que é caro, ou de forma digital. Ou usando as ferramentas digitais para acessar o mundo e para poder ter mais velocidade nas negociações com o mundo. Então, Pedro, é verdade. Eu sou um otimista e acho que esse processo acelerou em 10 anos uma adoção digital que talvez a gente não fosse ver acontecer no Brasil num prazo tão curto. Acho realmente isso positivo, embora num cenário não positivo. Bacana. Surgiu um comentário aqui no YouTube, uma informação que eu não sabia, talvez vocês saibam, mas eu acho importante mencionar, veio do Centro Empresarial Brasileiro na Alemanha. Nós estamos experienciando um fenômeno interessante. A crise acelerou a constituição de empresas de capital brasileiro aqui em Berlim. A percepção é de um crescimento superior a 200%. Ele está falando com base de uma observação de alguém que está lá na Alemanha. Por que isso acontece possivelmente, Lívia? O que está acontecendo para alguém notar um crescimento acelerado de constituição de empresas com capital brasileiro lá na Alemanha? mencionado aí pelo... O Didier falou sobre feiras, um roteiro clássico das melhores feiras de negócio no mundo. De repente, a digitalização abrindo espaço que a gente não precisa de talvez ir até lá. O que está acontecendo, Lívia, para essas empresas brasileiras estarem apostando mais lá fora nesse período de crise? Acho que são vários fatores, Pedro, que contribuem e que impulsionam a própria digitalização, como o Didier comentou. Um exemplo é as facilidades, por exemplo, do que o e-commerce trouxe. Então, hoje, uma empresa brasileira que adota e-commerce para apoiar suas exportações, ela pode abrir uma filial em outro país também para poder apoiar esse processo sem a necessidade de um grande investimento de capital ou sem a necessidade de uma equipe grande para gerenciar. Acho que essa tendência também que a gente tem observado de uma maior utilização do home office, ela também contribui para a expansão internacional das empresas. Antes, a gente tinha um mindset muito voltado para o presencial, para o contato presencial ali como forma de desenvolver relações de confiança. Até uma certa crença de que a confiança só se constrói no contato presencial com o cliente, com a equipe. E essa situação que a gente está enfrentando nos mostra que é possível criar essa proximidade no ambiente online. Então, acredito que essa digitalização em todos os aspectos, ela favorece a internacionalização. Hoje é muito mais fácil gerir uma equipe em outro país, fazer uma venda apoiada com e-commerce, até produção também. Eu vejo algumas tendências nesse sentido de empresas que passaram a produzir fora sem a necessidade de ter uma fábrica, mas se apoiando mais em parcerias, se apoiando mais em terceirização, com trocas de tecnologia, com troca de conhecimento, com uma espécie similar a um licenciamento, mas que permite com que a empresa tenha uma produção fora, e a partir dessas parcerias, ela atinja ali o consumidor final, ela atinja o seu cliente, de uma forma muito mais fácil do que vinha sendo. E tem um outro aspecto também, que é a questão da diversificação. Então, numa crise como essa que a gente está passando, é claro que o mundo inteiro está sofrendo com essa crise, não é só o Brasil, mas a gente vê que alguns mercados mais maduros, como é o caso desse exemplo que foi citado da Alemanha, já estão com uma recuperação mais rápida do que o que nós estamos vivenciando hoje, ou que é a perspectiva para o Brasil. Então, isso também favorece com que as empresas busquem esses mercados para diversificar como novas fontes de receita, diversificar também os riscos, buscando mercados mais maduros com uma recuperação mais rápida. Bacana, Lívia. Eu gosto de estar aqui porque eu aprendo com vocês dois. Então, eu vou passar agora, Lívia, para você a pergunta. O que uma professora, pesquisadora, que há anos vem acompanhando esse movimento das empresas brasileiras no exterior, o que você gostaria de perguntar para um CEO de um banco nesse momento? Bom, a pergunta que me veio à mente agora, Pedro, com essa sua provocação, acho que é a pergunta que não quer calar. Onde investir? Quais setores? Quais países? Enfim, não sei se existe a resposta e ninguém tem essa bola de cristal. Mas, se eu pudesse jogar essa pergunta, acho que seria interessante ouvir dele. Boa pergunta. Como não podia deixar de ser, né, Lívia? Bom, a gente vai viver um cenário... A gente, antes da pandemia, já estava próximo a viver um cenário no Brasil de taxa de juros muito baixa. Então, a taxa de juros real no Brasil muito baixa. Isso já significaria para o brasileiro começar a procurar alternativas de investimento que não fosse necessariamente em CDB de um banco específico. A gente brinca que os brasileiros iam começar a ter que investir na economia real. O que é a economia real? Empreendedores, começar a investir em negócios, montar negócios, ou em empresas que estão crescendo, que estão precisando de capital. E aí, a gente fala sempre muito de tecnologia. Empresas de tecnologia, acesso a empresas de tecnologia. A gente olha hoje, está muito engraçado olhar o movimento das bolsas e das empresas no mercado. Enquanto tem algumas que estão caindo demais, existem outras que estão, inclusive maiores do que eram antes da pandemia. Basicamente todas com alguma adoção digital ou empresa de tecnologia. Então, esse movimento eu acho que aconteceria no Brasil. De novo, o botão do acelera dez vezes aconteceu. Então, acho que o brasileiro começa a olhar e fala, bom, onde eu vou investir para proteger meu capital e onde eu vou investir para ter alguma rentabilidade, uma vez que a rentabilidade só de que a gente tinha muito costume de deixar o dinheiro no banco passa a ser uma rentabilidade de 0,5% ao ano real. Taxa de juros menos inflação. Então, de novo, a internacionalização vem à minha cabeça. Os brasileiros querem investir em ações de tecnologia, podem fazer isso no Brasil, podem fazer isso fora, podem fazer isso no mercado americano, por que não? Essa tua pergunta me leva a um ponto super importante. Muitos brasileiros às vezes falam assim, mas eu não posso investir no exterior. Como assim? Pode, pode investir no exterior. Mas, obviamente, você tem que investir no interior usando o teu imposto de renda, o teu capital declarado, tem que fazer isso da forma correta, mas pode. Não tem nada de ilegal em um brasileiro procurar alternativa de investimento fora. Então, um brasileiro, por que não acessar a Nasdaq, a maior bolsa de tecnologia do mundo, Então, minha recomendação seria de diversificação, mas não só diversificação de investimento no Brasil, diversificação de investimento no Brasil é fora. As grandes empresas de tecnologia, as bolsas americanas, para dar um exemplo bom, hoje, das dez maiores empresas negociadas em bolsa lá, sete são puramente de tecnologia. Então, se um brasileiro falar, eu quero investir em poucos reais, não muito, comprar uma ação do Google, vai para pegar uma gigante da Apple, hoje ele tem ferramentas para fazer isso, e de novo, a digitalização deu acesso a isso. Então, a minha resposta aí é, o brasileiro deveria procurar alternativas de investimento aqui no Brasil, fora do Brasil, globalmente, de novo, a minha tese global, a gente tem muitos bons negócios para serem investidos no Brasil, tem muitos bons negócios para serem investidos fora, então, eu diversificaria o capital, mas diversificaria não só entre um CDB, um fundo e bolsa no Brasil, eu faria isso no Brasil e fora do Brasil. Fora do Brasil, além de tudo, você tem a proteção do dólar, de uma moeda forte, você pode fazer a proteção de ter seu investimento em dólar, em empresa de tecnologia fora, ou investir aqui no Brasil numa empresa que você acredite que vai decolar. Eu acho que esse movimento que está acontecendo agora vai ser muito, muito interessante para os brasileiros. E, de fato, a gente vai ter que deixar de, ah, eu deixo o dinheiro no banco, ele rende 12% ao ano, não mais, né? Então, você vai ter que começar a falar, vou investir nesse negócio que eu acredito, vou investir nessa empresa que eu acredito, e isso vai fazer com que o brasileiro procure soluções globais. no Brasil tem muitos bons negócios, repito, e fora também. E a gente não tem que limitar o brasileiro. O brasileiro tem que investir globalmente, como acontece na maioria desses países. Então, eu diria que a nossa moeda possivelmente vai continuar bastante volátil nesse ano de 2020. Então, toda pergunta que me fazem é qual é o patamar do dólar? Eu não sei, ninguém sabe. O fato é que ele ficará volátil, ele depende de diversos, desversos, depende de questões internas, econômicas, depende de questões internas políticas, depende de questões externas políticas. Então, mas, embora esteja volátil, ele sempre vai dar uma alternativa para a gente investir fora ou investir no Brasil, e eu acho que a resposta é diversificação, tá? Por isso eu gosto do cenário global. diversificar significa não só o Brasil, mas olhar o que tem no mundo, do mesmo jeito que o mundo olha para o Brasil, tá? O mundo hoje olha para o Brasil e fala, hum, o câmbio está desvalorizado aqui, o Brasil pode ser uma oportunidade para o investimento, tem empresas no Brasil surgindo bastante interessantes, né? Então, eu diria que diversificação é a resposta. Didier, eu mesma passei a investir como pessoa física no exterior, nessa pandemia. Pois é. Faz todo sentido. Eu não sabia, mas eu também, eu também, e conheço bastante gente, viu, Lívia, que fez isso. É, faz todo sentido. Adolescentes, pessoal saindo de faculdade, que fala, pô, eu queria botar meu dinheiro em empresas de tecnologia. Ok, tem empresas de tecnologia no Brasil e tem fora. é muito, é realmente um movimento interessante. Nesse segmento aí, o botão do 10 vezes foi muito forte. Muito interessante, Lívia. A internacionalização, ela é, de certa forma, um movimento de diversificação, né? Das empresas, quando elas vão buscar outros mercados, né? Mas você chamou a atenção para um movimento seu como pessoa física, né? O que que a gente pode aprender? Assim, a gente tem vários exemplos que você pesquisou e documentou de empresas brasileiras bem-sucedidas no exterior, né? Que seguiram passos e você tem aí muitos marcos da história da internacionalização brasileira que pode usar como exemplo. Mas como é que você vê esse movimento, assim? A gente pode dizer que chegou um momento que é tão fácil para eu ou para você também ser internacional, assim como as empresas abriram esse caminho atrás. Agora, a pessoa física também pode, pode seguir esse movimento com mais facilidade? Acredito que sim, Pedro. Eu estou vivenciando isso na prática, né? Desculpa. Nessa pandemia. Agora, acho que tem um fator interessante também que eu percebo como resultado dessa crise que a gente está vivendo, que é uma mudança de mentalidade. A gente falava muito, assim, de mindset global, de inteligência cultural, que as pessoas precisam ter para se abrirem, né? Para o mundo, né? Para conhecerem outras culturas, para conseguirem se adaptar, para se interessarem, né? Em, até falando, assim, do ponto de vista pessoal mesmo, de fazer amizade com uma pessoa de outra cultura, aprender uma nova língua, experimentar a culinária local, até sair do Brasil sem a necessidade de sair do Brasil, mas se interessar pelo que está acontecendo no mundo. E eu vejo que isso também está ganhando força com a pandemia, né? A gente vê tantos movimentos de lives, de shows, de pessoas que estão transmitindo para o mundo todo, as pessoas ali num senso de unidade, e todos vivendo uma situação parecida. eu acredito que isso também contribui para essa mudança de mentalidade e é imprescindível para a internacionalização, seja da pessoa física, né? No sentido dela investir o seu, né? Fazer algum investimento do seu próprio capital ou de, né? Estabelecer algum vínculo de amizade ou, né? Querer conhecer países, se interessar, seja do ponto de vista da pessoa jurídica, né? Da empresa mesmo, estabelecer negócios, iniciar uma produção ou exportação, né? Uma parceria com outras empresas no exterior em busca de novas oportunidades. Mas acho que o que antecede isso é essa mentalidade global, enxergar o mundo como um mundo, apesar de todas as diferenças, mas enxergar mais do ponto de vista das oportunidades, do ponto de vista das semelhanças, né? E de algo que a gente pode oferecer ao mundo, né? O Brasil mesmo, tem tantas coisas boas que a gente pode oferecer ao mundo e de algo que a gente também pode aprender com o restante do mundo e trazer também como benefício dessas relações. Eu concordo, Lívia, só um comentário para complementar. Eu tive recentemente em dois países superdesenvolvidos, especialmente em termos de inovação, Suécia e Israel. E é muito interessante como países superdesenvolvidos, mas eles são em países relativamente pequenos em termos de população. Então, é interessante como tudo que eles bolam lá, eles já bolam pensando, bom, eu vou ter que expandir, porque mesmo que eu atendesse toda a população do meu país, ainda seria pequeno, né? E esses dois países olham para o Brasil de uma forma muito interessante, porque eles falam, olha, eu estou aqui. China, enorme, difícil de entrar, todos os problemas lá. Estados Unidos, enormes, ultracompetitivos. Aí temos nós, um país de 210 milhões de habitantes, ávido por tecnologia. Então, a nossa capacidade de gerar escala, seja, de novo, na ponta compradora como na ponta vendedora, é muito grande. Então, uma vez que a gente definitivamente se abra para o mundo, e eu acho que essa revolução digital que está acontecendo agora vai fazer com que isso aconteça, nós somos certamente uma opção interessante para tudo. Nós somos uma opção interessante para investimentos, nós somos uma opção interessante para brasileiros comprando de fora, nós somos uma opção interessante para brasileiros montando negócios fora, nós somos uma opção interessante para empresas de fora querendo montar coisas aqui, ou simplesmente vender para os brasileiros. nós temos escala, capacidade de produção, centros urbanos grandes, e não somos no cenário global nem Estados Unidos com todo o seu nível de competição, nem a China com todo o seu nível de dificuldade de operacionalizar negócios lá. Então, eu acho que a gente está colocado aí numa situação bastante favorável para quem pensa em internacionalização. Eu adoro, Oliveira, o tema que você estuda, porque eu acho inevitável, eu acho inevitável que um país como o Brasil não se insira no cenário global de forma importante, não mais ou menos, de forma importante. Então, eu acho que quando de fora se olha para o Brasil, todo mundo olha e fala, os caras são grandes, consomem tecnologia, tem um número de consumidores, é um país continental, também é um país em termos de produção muito grande, muito importante. Então, acho que a adoção digital acelera barbaramente isso. Desculpa, Pedro. Eu quero deixar a bola com você, assim como eu pedi para a Liva te fazer uma pergunta, eu queria agora te dar essa oportunidade também, porque você é um interessado pela internacionalização das empresas brasileiras, isso afeta diretamente seu negócio, seu trabalho, a sua empresa também serve a empresas que estão nesse processo, ou já estão consolidadas nesse movimento internacional, o que você gostaria de saber da Lívia sobre esse tema? Então, vamos lá. Lívia, a minha pergunta para você seria, como uma estudiosa internacionalização, a gente falou todos os aspectos aqui positivos, e a gente sabe que o Brasil tem enormes dificuldades em termos de burocracia, sistema tributário, enfim, e que possivelmente esse modelo mais digital vai ajudar. como você enxerga que a gente pode, usando processos digitais ou não, resolver essa questão e fazer com que, de fato, seja, mas de fato que a gente entre em uma capacidade de competir em termos de burocracia, de tempo que você leva para abrir uma empresa no Brasil. Então, como que a gente consegue atingir o nível de eficiência global para que as nossas empresas possam se internacionalizar de forma mais fácil, uma vez que a gente deve ter um cenário digital favorável? A pergunta é difícil, desculpa. Falar desse assunto no Brasil não é muito simples, não. Mas, você comentou, vou aproveitar um gancho de uma fala sua, Didier, para, né, refletir sobre esse tema, você comentou o caso da Suécia, né, que é um país pequeno e que, né, precisou se internacionalizar porque não tem como, né, escoar toda a produção dentro do próprio país. E não é à toa que grande parte das teorias de internacionalização surgiram na Suécia. Então, quando a gente estuda internacionalização, a gente se baseia muito nas teorias que vieram, né, da Escandinávia por esse motivo, né, porque as empresas realmente, muitas vezes, empresas de pequeno porte ou empresas recém fundadas já tiveram que se internacionalizar muito rápido. É algo que a gente não observava anteriormente no Brasil, né, historicamente, aí, já vou antecipar um, dar um gostinho do nosso estudo que nós fizemos juntos, mas só para poder te, né, responder essa questão, mas um dos elementos que a gente avaliou no nosso estudo, na nossa edição especial que lançaremos em conjunto em breve, é a questão do tempo de internacionalização, que, né, antigamente, as empresas demoravam mais de 50 anos depois da sua primeira fundação para se internacionalizar, e hoje a gente está vendo que em torno de 10 a 11 anos, desde a data de fundação, as empresas já estão se internacionalizando mais rápido. Então, eu vejo que, de fato, a digitalização ela vai impulsionar esse movimento, acredito que num país continental como o Brasil, que também tem, né, além da questão de estar um pouco isolado, né, geograficamente dos mercados europeu, asiático, em função dessa distância geográfica, né, e que até impõe alguns desafios também aí de, de, para exportação, eu acredito que as empresas brasileiras, elas vão precisar, de fato, desenvolver novas formas de se internacionalizar, né, então, novos modelos de se internacionalizar. Algumas oportunidades que eu vejo, acho que o Brasil vai, né, vai precisar resolver questões de desburocratização, concordo com você, desafios de infraestrutura também, que impactam a internacionalização, né, o escoamento da produção, o tempo que o produto, né, que foi produzido aqui no Brasil consegue chegar nos mercados, então, isso é uma questão que vai precisar ser equacionada no país, mas eu vejo também que algumas oportunidades de internacionalização, no que a gente chama de, é, estão me ouvindo? Sim. Sim? Ah, porque cortou um pouco aqui para mim, mas o que a gente chama de, de, de modelos em rede, né, que usam muito parcerias com empresas em outros países, né, eu, eu diria que essa seria uma primeira etapa para uma nova criação de uma nova forma de internacionalização para as empresas brasileiras, então, se, né, a produção demora a chegar ou se tem algumas limitações de, de até o próprio investimento para compra, aquisição de empresas no exterior em função da, da, do câmbio desfavorável, que essas empresas, elas podem se internacionalizar com parcerias estratégicas com produtores locais, e aí a atuação em rede contribui muito para que ela possa aplicar o conhecimento que ela já desenvolveu aqui, do seu modo de produção, da tecnologia que está sendo mais desenvolvida no Brasil em parceria com outros países. Eu diria que essa seria uma primeira etapa. E uma segunda oportunidade que eu vejo, Didier, nessa crise, e aí acho que não tem tanto a ver com a questão da digitalização, mas é uma outra oportunidade que a gente também já começa a escutar de algumas empresas que a gente acompanha são oportunidades de aquisições no exterior para empresas que já têm caixa, já têm uma certa musculatura para isso, exatamente em função da crise. então a gente vê que algumas empresas que sofreram bastante com a questão da paralisação podem estar apresentando oportunidades de serem adquiridas que são únicas desse momento. A gente viu isso, por exemplo, na época da crise mundial, no final de 2008, 2009, em que grande parte do mundo tinha sido extremamente afetada com a crise e na época o Brasil ainda não tinha sentido todos os efeitos, não tinha chegado com a força que veio depois e o câmbio na época estava favorável o que fez com que várias empresas adquirissem empresas estrangeiras que estavam em situação de falência. é um pouco diferente a situação hoje, porque o câmbio não está tão favorável, mas empresas brasileiras que já têm atuação fora e já têm os seus rendimentos em moeda estrangeira podem ter uma facilidade maior também de acelerar o seu processo de internacionalização com algumas oportunidades que vão surgir de aquisição. mas sem dúvida a digitalização ela vai contribuir muito até para o estabelecimento dessas parcerias que eu comentei. Bacana, obrigado Lívio. Eu tenho aqui uma pergunta para o Didier do Henrique Leandro Fernandes. Ele pergunta quais são... O Lívio falou um pouquinho sobre burocracia, Didier também falou sobre gargalos, inclusive infraestrutura, enfim, mas ele pergunta que as principais burocracias no mercado de câmbio brasileiro que entravam ou que dificultam a internacionalização ou comércio exterior das empresas brasileiras? Quais são essas... Se você fosse eleger para o ministro resolver os principais problemas do câmbio no Brasil para que as empresas brasileiras pudessem decolar, Didier, que problemas são esses que o empresariado e que as pessoas do mercado indicam como mais críticos? Vamos lá. Primeiro eu vou começar fazendo essa resposta com um elogio aqui à atual gestão do Banco Central do Brasil. O Banco Central tem claro que é importante você fazer um processo de desburocratização, não é de falta de cuidado, de desburocratização do processo todo de pagamentos internacionais. A gente teve recentemente conversas com eles e de fato eles têm uma cabeça bastante... o Banco Central está fazendo um trabalho muito bom em termos de pagamentos. Não sei se todo mundo já viu o lançamento do PIX, que é uma transferência direta de recursos, uma coisa que vai melhorar bastante a vida dos brasileiros. E no campo internacional, a questão é a seguinte, respondendo a tua pergunta, Henrique, a regulação de câmbio no Brasil é uma regulação bastante antiga. Então, é importante uma atualização. a gente tem muitas classificações de câmbio, a gente tem que ter cuidado com todas as operações, tem uma questão importante de lavagem de dinheiro, importante de ser observada. Então, todos os bancos brasileiros têm que observar em todas as operações de remessa para o exterior ou de entrada de recursos no Brasil a política de lavagem de dinheiro. mas acho que hoje a maior questão é uma questão de muitas classificações para cada operação. É difícil, se você pergunta para a Lívia, por exemplo, até que falou isso, você pergunta para o brasileiro na pessoa física, você sabia que você pode investir fora? O cara fala, não, eu não sabia que eu posso. Mas claro que pode, desde que presente seu imposto de renda, tem as informações todas declaradas, é claro que você pode. E com as empresas é a mesma coisa. Então, diria que a simplificação dos processos regulatórios seria muito importante para facilitar a desburocratização dessas operações. Aqui tem que ter um cuidado muito importante, porque muita gente confunde simplificação de processo, desburocratização do processo, com, ah, então pode fazer qualquer coisa. Não, não é isso que a gente está falando. A gente não pode largar a mão dos processos, o cuidado com o processo de lavagem de dinheiro. Isso é muito grave, isso é crime. No entanto, a gente pode, sim, simplificar processos de pagamento. Em vez de ter, o Brasil tem hoje mais de 200 classificações de uma operação de câmbio, ela pode ser simplificada. E isso daria muita agilidade para pagar e para receber. Toda vez que a gente fala em operação de câmbio no Brasil, para que isso, não conhece, fala, meu Deus, isso aí é super complicado. A gente ouve isso todo dia. De fato, ainda é bastante complicado. Então, acho que, e o Banco Central está fazendo um bom trabalho aqui para separar essas duas coisas. Políticas de lavagem de dinheiro, essas têm que ser restritivas, essas têm que ser realmente muito duras. Classificações de câmbio, tipo de operação, isso pode ser bastante simplificado. Nossa regulação de câmbio é uma regulação muito antiga. Ela é anterior à globalização, ela é anterior à cartão de crédito, ela é anterior ao e-commerce. Então, ela precisa ser atualizada para o mundo digital sem que a gente perca os cuidados necessários com os critérios de, enfim, lavagem de dinheiro e crime. Eu diria que é isso. Eu diria que é simplificar o entendimento de como se fazer uma operação de comércio exterior. Eu quero fazer uma exportação de frango porque eu produzo frango. A gente usa esse exemplo. A gente tem um amigo que produz frango em Goiânia e fala o cara produz frango em Goiânia e ele não tem que conhecer no detalhe, ele tem que saber, eu tenho que ter certeza que ele existe, que ele produz frango, que ele está vendendo frango para quem pode comprar frango. Mas deveria ser isso. O resto do processo deveria ser simples. Acho que a gente está caminhando para isso e, de fato, acho que com esse processo digital ficou bastante claro para todos os players do mercado que é possível fazer isso sem perder o controle das operações. Mas diria que a questão de como a regulação muito antiga no mercado de câmbio hoje é aplicada a um cenário digital, diria que esse embate aqui é o mais complexo. E, obviamente, as operações falam de câmbio. Falando de comércio exterior, acho que a Lívia já falou bastante bem. Tem questões logísticas, o Brasil tem questões logísticas, questões tributárias, não simples. O cara precisa entender exatamente que tributo ele tem que pagar ou que tributo ele tem que recolher quando está fazendo uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, esses acho que são os desafios. Em termos de câmbio é, certamente, uma simplificação na regulação que entendo que o Banco Central já está trabalhando bastante forte nisso. Que bom. Por incrível que pareça, a coisa voa aqui, o assunto voa. A gente está caminhando aqui para os nossos últimos dez minutos, Idê. Então, eu vou deixar, eu vou dividir esses dez minutos entre vocês dois. Vou continuar com você, Idê, que está com a palavra. Depois a gente encerra com a Lívia que professoras fecham muito bem a conversa. Ela vai fechar muito bem essa conversa para a gente. Mas, assim, uma pergunta que você não recebeu aqui hoje, não chegou no chat, eu não te perguntei, Lívia não te perguntou, o que não pode ficar fora dessa conversa de, assim, se eu tivesse que te perguntar alguma coisa hoje para deixar esse assunto ainda mais interessante, o que você gostaria de responder sobre esse atual momento do Brasil? E do mundo? Bom, então, falando sobre isso e já fazendo o meu encerramento, é basicamente o que eu falei. Eu acho que a grande questão é como a gente insere o Brasil definitivamente no cenário global, mas definitivamente de fato. Então, nós precisamos ser a nona economia, a nona em comércio exterior, os brasileiros precisam ser ávidos compradores e ávidos vendedores em termos globais. A gente tem a dificuldade da língua, a gente tem a dificuldade de ser um país continental, como bem disse a Lívia, distante de tudo. Então, eu diria que talvez, acho que a minha grande fala é que nós estamos tendo a maior oportunidade que passou na nossa frente por um motivo ruim, é verdade, mas a maior oportunidade em termos de aceleração da inserção do Brasil em termos globais. a adoção de plataformas digitais, a adoção de digitalização vai fazer com que essa distância geográfica seja absurdamente diminuída e numa velocidade muito grande. Como eu falei, hoje a gente no banco faz uma reunião com a China às sete horas da manhã, depois às dez horas da manhã a gente faz com os Estados Unidos quando o mercado está abrindo, às onze a gente faz o fechamento da Europa. No passado, eu teria que pegar aviões e ir para esses lugares, eu não conseguiria fazer isso com tanta eficiência. Então, eu acho que o ganho de produtividade com a digitalização é muito importante e acho que a inserção do Brasil em termos globais, a digitalização vai acelerar de uma forma nunca vista antes no Brasil a nossa inserção global. Internacionalização, para mim, é um caminho sem volta. Eu acho que é um caminho, o Brasil inserido no mapa global é um caminho sem volta de novo, tanto para brasileiros vendendo quanto para brasileiros recebendo. Acho que, para completar aqui, acho que quatro segmentos que é o de sempre com tecnologia acelerando, eles estavam se acelerando e agora eles vão se acelerar muito rápido. O fintechs, as empresas financeiras de pagamento, de transferência, usando tecnologia. No final das contas, eu sempre brinco que eu sou um apaixonado para a indústria de pagamento, porque no fim do dia alguém vai ter que pagar alguém e alguém vai ter que receber de alguém, sempre. Então, quanto mais eficiente, barato e tecnológico isso for, melhor. Segundo, para o Brasil, segmento de agronegócio. Então, a tecnologia aliada à capacidade de produção do campo no Brasil vai fazer com que a gente ganhe uma escala de produtividade também nunca antes vista. e eu acho que o campo no Brasil está começando a entender que quanto mais tecnologia eles usarem, mais capacidade de produção eles têm. Então, as agrotecas também entendo que têm uma oportunidade imensa nesse momento. Outro segmento, saúde ligado à tecnologia, mas aqui eu não vou falar muito porque eu conheço menos, mas essas telemedicinas, os processos de você... Antigamente, é difícil tudo. Agora, não é que você entra na farmácia, reserva para fazer o seu exame. quer dizer, tecnologia aliada ao segmento de saúde. E o último, que eu acho que tem a ver com vocês, acho que tem a ver com a inserção do Brasil no mundo, é o de educação, usar tecnologia para acelerar educação, acelerar a educação, acelera a capacidade de elevar o nível cultural dos países. Então, quando antes você não conseguia chegar em alguns lugares do Brasil, agora a educação consegue chegar a todos os lugares do Brasil. eu acho que a gente pode dar um salto na qualidade da educação no Brasil e isso vai fazer com que os brasileiros tenham muito mais capacidade de negociar com o mundo, de se inserir no mundo. Na educação, eu acho que esse vai ser um gol tremendo. O brasileiro já entendeu nessa pandemia, tem muita gente que acabou perdendo emprego, aproveitei para fazer um curso. Em geral, são cursos brasileiros, cursos internacionais, mas às vezes usando a língua inglesa, muitas vezes usando a língua inglesa, então o Brasil, na minha opinião, vai dar um salto cultural com a adoção de tecnologias e do mundo digital no campo da educação. Então, acho que esses quatro segmentos são quatro segmentos que vão adotar tecnologia de uma forma muito rápida, isso pode mudar muito a inserção do Brasil no mundo. A gente precisa disso. Então, com a questão da digitalização da educação, eu passo o tema para a Lívia. Agradeço a Fundação Dom Cabral, Pedro, Lívia, foi um prazer a todos que estão assistindo. Obrigado. O BEX tem como missão levar os brasileiros o que tem de melhor no mundo e trazer ao mundo o que tem de melhor no Brasil. E a gente acredita que o momento é esse. Obrigado, gente. nós que agradecemos. Obrigado pela sua disponibilidade. Eu anotei tudo aqui, Fintech, Agrotec, educação. Depois que a Lívia falou que está investindo em dinheiro lá fora, eu já fiquei interessadíssimo. Lívia, o que não pode ficar fora dessa conversa? O que a gente não pode deixar de falar aqui antes de terminar essa transmissão? Acho que o Didier falou super bem, concordo com as palavras dele, com os pontos que ele colocou. O único ponto que eu acrescentaria para a gente fechar mesmo é a questão da agregação de valor aos produtos e serviços brasileiros. Então, o Brasil, tradicionalmente, é um exportador de commodities, um grande nível de fornecimento de commodities para o resto do mundo, mas também vejo como uma oportunidade que esse momento traz, com toda a digitalização, com todas as transformações para que o Brasil passe a agregar mais valor aos produtos. Eu estudei recentemente o tema de inovação na internacionalização para o meu doutorado e eu vi que o Brasil é muito inovador em processos, em modelos de negócio, mas pouco em produtos e isso falta para a maior inserção do Brasil no mundo. então, acho que é o recado que eu gostaria de deixar para que as empresas passem a inovar mais, a agregar mais valor, acho que é uma oportunidade para a maior industrialização do país. a gente tem ótimos exemplos de empresas que vocês podem depois acompanhar lá no nosso estudo Trajetórias Internacionais, empresas que são de setores variados, que produzem tecnologia, que produzem máquinas, equipamentos de todos os tipos, que são bons exemplos para empresas que estão em estágios mais incipientes e que querem se inserir no exterior. Então, acho que eu fecharia dessa forma. Agradeço também a audiência, o interesse, a oportunidade de estar aqui com o Didier, de aprender também com ele, com as perguntas da audiência e fico à disposição para continuar o nosso bate-papo por outras vias. Bacana, Liv, agradeço, agradeço vocês dois, também aprendi muito, tenho certeza que as pessoas que assistiram também, vocês podem mandar, gente, esse conteúdo para quem vocês quiserem, ele fica disponível no canal do YouTube da Fundação Lão Cabral, comunidade, iniciativas FDC para tempos desafiadores. Para quem está vendo ao vivo, amanhã, às 16 horas, o mesmo horário que a gente começou hoje, tem a nova ordem política, quando o público e o privado trabalham juntos para enfrentar a crise. Nunca a gente falou tanto de cooperação público e privado e a gente vai ter o professor Humberto Falcão e um convidado que é o Alan, que é um analista político da FSB Comunicação e o Humberto Falcão, professor aqui da Fundação Lão Cabral. Lívia, só para a gente encerrar, deixa de novo, por favor, o site para que as pessoas possam conhecer a pesquisa da Fundação Lão Cabral. Eu vou projetar aqui para vocês o nosso site, não tem www, é trajetóriasinternacionais.ufdc.org.br. Bacana. Essa pesquisa é muito legal, eu acho que é indispensável para qualquer pessoa que já está inserido nesse mercado, ou para qualquer pessoa que quer, como o Didier bem provocou, e a Lívia também muito bem, o que eu tenho, começando por mim, começando pelo meu movimento individual, como é que eu busco essa mudança de perspectiva ou de evolução do mindset para pensar internacional. Eu acho que esse é um material muito bom que a Fundação Lão Cabral disponibiliza para todas as pessoas que querem conhecer mais sobre as trajetórias de sucesso à internacionalização das empresas brasileiras. Eu vou encerrando, então, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela generosidade, Lívia e Didier, de ensinar para que a gente possa aprender aqui junto, e me despeço de vocês, deixando aí a lembrança, quem quiser se cadastrar no canal, ativar o sininho para ser comunicado, a Fundação Lão Cabral vai sempre com comunidade ao ar aqui, quase que diariamente, fique ligado nas nossas redes sociais para acompanhar a programação de todas as semanas, nesse tempo de pandemia, e esperamos que a gente fique aqui por muito tempo juntos em conteúdo fora da pandemia, mas, claro, sempre levando conteúdo de qualidade para vocês que assistem, acompanham e gostam da Fundação Lão Cabral. Muito obrigado a todos e todas. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Obrigado.